E você que vive falando que o Lula não sai na rua, que quando ele faz evento ninguém aparece, esse é um tapa na sua cara que eu vou te mostrar agora, pra você parar de ficar falando mal do nosso presidente Lula. Então, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, já te convidei a se inscrever no canal, ativo o sino das notificações e deixa um like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então, olha só esse vídeo aqui, gente, do Lula chegando num evento em Palmas, né? Olha só ele aqui, você vai falar que não tem gente? Olha que todo mundo veio pra recepcionar o presidente Lula... Ué! Não, peraí, tem coisa errada aqui. Esse daqui, será que é esse aqui o Lula? Não, não, ah, eu me enganei. Acabei me enganando, gente, esse daqui não é o Lula, não. É o Bolsonaro que eu fui ver assim, acabei me confundindo aqui com a situação, né? Mas, então, aparentemente foi um evento que o Bolsonaro... Aliás, o Bolsonaro foi pra Palmas e o pessoal se organizou para recebê-lo lá, né? Obviamente que não tem um milhão de pessoas e tudo, mas é incrível, né? O cara é triplamente inelegível e chama mais gente pra rua do que o presidente Lula, né? Que é estranha essa situação, é muito estranha, na verdade. Mas você pesquisando aqui no Twitter, você consegue encontrar Lula, 7 de setembro. Olha só que maravilha aqui, ele passeando no carrinho dele, né? Aqui foi a posse, né? Aqui foi o evento do Lula... Ah, não, me confundi, né? Me confundi, eu pensei que era o evento do Lula esse daqui, não é não. Parece, mas não é. Na posse realmente tinha muita gente, né? Mas depois disso, olha, por exemplo, o evento de 7 de setembro aqui, né? Acho que eu não posso pôr grande pra não comprometer. Mas olha o evento de 7 de setembro, né? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém acompanhando o Lula, não tem ninguém pra assistir. Ele tá dando tchau pro nada. Tá fazendo igual o Nicolás Maduro faz, né? Então essa que é a verdade, né? Isso daqui realmente deve ser muito humilhante pro Lula, porque de fato ele oficialmente é o presidente do Brasil, mas infelizmente o Bolsonaro, estando inelegível, muitas vezes acaba tendo uma popularidade muito maior do que o Lula tem, né? Daí tá aqui a foto, ele tirando, o pessoal pode falar, ah, nem tinha tanta gente assim, mas o Lula consegue fazer isso daqui? Não consegue, né? Se fala assim, ah, o Lula vai descer no aeroporto tal, vai encher isso daqui de gente, ele vai passar em tal lugar. Enche? Não enche, né? Vamos ser sinceros. Aquele evento lá do 1º de maio também, o próprio Lula falou, ah não, mas é que o evento foi muito mal divulgado. É que o evento, na verdade, eu vou até puxar a orelha aqui do pessoal, né? E ainda, no fim das contas, acabou pedindo voto pro Boulos e não deu problema nenhum, né? O único problema é que ele teve que tirar o vídeo do ar, né? Não sei como ele consegue viver depois de alguém mandar ele tirar o vídeo do ar, né? Ó, nossa, deve ter acabado com o Lula. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.